Segundo o Procon Goiás, só em 2019, o órgão recebeu 510 reclamações contra a Enel, número muito acima do normal. Nós constatamos que houve uma elevação da quantidade de reclamações, principalmente nesse período chuvoso, o que caracteriza a má prestação de serviços. As principais reclamações, não cumprimento de acordos de indenização e queda de energia. Houve uma piora na prestação do serviço e uma insatisfação muito grande por parte dos consumidores, que muitas vezes nem conseguem ser atendidos. E não é só entre o consumidor pequeno que a concessionária de energia elétrica recebe queixas. No setor produtivo, a Enel também é campeã de reclamações. Tem sido um clamor geral no estado de Goiás. Posso dizer que não apenas no setor de indústria, do comércio, mas do pequeno consumidor, do cidadão no interior, nas cidades. Realmente o prejuízo que tem trazido ao estado de Goiás tem sido enorme. A Enel é a principal concessionária de energia elétrica em Goiás, desde que comprou a antiga Celg, que pertencia ao governo do estado e à Eletrobras. A multinacional italiana foi a única interessada pela empresa. Os donos são novos, mas os problemas são antigos. Segundo a Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a concessionária é a pior do Brasil. Em média, são 26 horas de apagão por ano, mais que o dobro da segunda pior. Ou seja, dois anos depois da privatização, nada mudou. Pelos nossos monitoramentos, nós temos observado que, de fato, os índices que nós apuramos estão aquém dos exigidos pelo regulador e do que espera a população do estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado se reuniu com a direção da Anel para discutir o problema. A falta e os picos de energia estariam atrapalhando o crescimento do estado e a atração de novas empresas. Só a cooperativa Comigo deixou de fazer um investimento na casa de mais de 50 milhões de reais na cidade de Palmeiras, porque a Anel não garantiu o fornecimento de energia elétrica. Situações como essas, em que citei há poucos dias que estive na cidade de Jatai, onde um empresário construiu lá uma churrascaria. Ele teve que adquirir dois geradores queimando óleo diesel dentro da cidade para poder colocar a churrascaria dele para funcionar. Segundo a Anel, o problema não seria a falta de energia elétrica, e sim a distribuição, que é responsabilidade da Anel. Uma reunião entre representantes da agência e da empresa está marcada para a semana que vem, para que se discuta um plano emergencial para o estado. Em último caso, existe a possibilidade legal de troca de concessionária. A Anel tem todos os instrumentos para garantir que esse serviço seja prestado da melhor qualidade. A intervenção seria o último passo, um caso mais extremo. Mas hoje nós acreditamos que com os meios de fiscalização e exigência de investimentos, nós conseguiremos buscar uma melhoria da qualidade do serviço.